Começamos aqui no Oblife, a nossa cidade de massa de modelar se refrescando, né Novote? Isso aí! Hoje tá um dia muito quente e pra quem acompanhou o episódio passado, viu que a gente conseguiu uma roupa de mágico que a gente se transforma em sapo a hora que quiser. E é tão legal ser sapo, né? Pois é, velhote. A vida de sapo é tão boa aqui no Oblife. E a gente consegue nadar, a gente pula mais rápido e anda mais rápido também, né? É, eu consigo chegar em um lugar bem rápido, ó. Uhul! Volta aqui, Novote. A nossa missão de hoje é encontrar todos os presentes que faltam, porque me falaram que se a gente conseguir ir falar com o mágico, iremos ganhar um item muito raro. Velhote, o que pode ser melhor do que se transformar em sapo? Se transformar em outro animal? Eita, já pensou se é um item que a gente possa voar, sei lá? Eita, já pensou! Ah não, agora que eu quero mesmo. Mas, vamos para a primeira pergunta. Onde o mágico deve estar escondido? Ah, não acredito de novo. Lembrando que ele pode ficar no campo aberto, perto do golfe, ele também pode ficar na floresta. Onde mais? Eu acho que são esses dois lugares. Ok, então estamos aqui perto da praia. Qual o lugar mais próximo daqui, a floresta ou o campo aberto? O campo aberto, porque a ilha das mansões é bem aqui perto. Então, bora, Novote. Sendo sapos, vamos chegar até o campo aberto e surpreender o mágico com roupa de sapo. Quer dizer, roupa não, transformação mesmo. É, porque somos sapos de verdade. Agora eu fiquei me perguntando, será que sapo consegue dirigir aqui na cidade de massa de modelar? Eu acho que sim. Então, bora tentar. Sapo, dirige! Cadê? Novote, eu acho que sapo não consegue entrar no carro não, viu? Ah, eu acho que a gente não consegue interagir com nada sendo sapo. Ah, poxa, seria tão legal um sapo dirigindo aqui. Mas tudo bem. Pra que a gente precisa de carro se nossas pernas são bem longas e velozes? Vamos tentar chegar lá? Bora. E, ó, uou, até, ó, pulando a cama elástica. Não dá certo, ó. O pulo do sapo é mais alto. Tchau, velhote! Me espera, que eu já tô chegando. Uhul, beleza! Nossa, é muito rápido! É só passar pelo túnel, né, que a gente chega lá? Aham, a gente vai chegar lá em um segundo e o Novote tá muito distante. Me espera! Eu não sabia que sapo era tão veloz. Nem eu. Vamos, que agora a gente vai passar pelo túnel. Nossa, as minhas pernas estão cansando, Novote. Eu não canso. Me espera aí, eu quero uma carona. Algum carro passa por aqui e me dá uma carona, eu vou em cima mesmo. Já sei, se tu encontrar um carro, tu me pega aqui, tá? Que eu tô na frente. Não tá passando nenhum carro por aqui. Ai, ai, ai. Isso é muito estranho, né? Era pra ter um carro aqui. Uhul, eu tô voando! Tô tendo a sensação que tô voando aqui na descida da rampa. Eu já tô aqui chegando na subida da rampa. Ali, tá vindo uma moto! Ei, moço, me dá uma carona! Pera, volta aqui! Ele foi embora e nem me deu uma carona. Eu vou pular na cartola dele. Evelhote, mas a moto só dá pra um. Eu não vou poder subir na moto. Ele foi embora. A moto é mais rápida que um sapo. Não esperava isso, não. Pensei que o sapo era mais rápido. Já atravessei o túnel! Nossa, eu tô muito lento. O que aconteceu? Tchau, velhote! Volta aqui! Esse é o moço! Ele nem viu que tinha um sapo aqui, eu acho. Ele tá concentrado aqui na pista. Evelhote, eu tô achando essa cidade hoje muito misteriosa. Por quê? Não tem carro aqui! É verdade! Só essa moto! E geralmente quando a gente tá dirigindo, sempre tem um carro aí passando, ou dois, ou três, ou cinquenta. Tu quer ir lá direto como sapo ou tu quer pegar um helicóptero pra gente ver? Ai, eu tô cansado de ser sapo, acho que eu quero um helicóptero, Novote. É até melhor pra gente achar o mágico, né? Porque ele pode estar em outro lugar. A gente já vai lá pra floresta. Tá, e eu vou aqui atravessar o rio, porque eu sei nadar, né? Uou, usando minhas habilidades! Tô te esperando aqui no helicóptero. Tô chegando, sapo, nadando! Aqui! Peguei um atalho, peguei um atalho aqui, ó. E olha, o moço da moto tá ali ainda. Aqui te esperando, ó. Tô chegando, tô chegando, eu me atrasei! Pera aí, que eu vou usar a minha mágica pra virar humano novamente. Gente, cansei de ser sapo! Tchau! Ufa! Cheguei, Novote, cadê você? Tô aqui. E eu posso ficar como sapo, ó, no helicóptero. Só que posso cair, né? Então é melhor eu virar humano. O Novote virou humano, então bora! Eu espero que ele esteja aqui mesmo, porque depois de toda essa aventura aqui sendo sapo, se ele não estiver, vai ser muito cansativo. E essa neblina misteriosa? Será que tem alguma coisa a ver com o mágico? Eu acho que tem. Ah, ele tá ali! Oba! Pelo menos isso. Agora vamos consultar a bola de cristal, que ele sempre vai dizer onde tem um presente que a gente não pegou, né? Isso mesmo. Velhote, eu sabia que ele tava aqui. Espero que seja aqui perto. Não seja em esgoto, porque já teve um presente lá que a gente pegou no esgoto que tava pegando fogo, né? Então queremos um lugar bem fácil. E eu não tenho dinheiro. Tu vai ter que pagar a bola de cristal, tá? Tá bom. Olha, somos trigêmeos! É mesmo! Somos todos iguais. Vamos lá, consultar pra saber onde tem um presente. Vamos lá, novote. Ih, o que ele vai mostrar? Ó, apareceu um presente num lugar branco e vermelho. Onde é? Branco e vermelho? Eita, na montanha gelada! Como assim a gente não pegou? Lembra que tem, tipo, uma pista de esqui? Ah, eu sei. É lá. Então, bora, novote. Que eu acho que faz tempo que a gente não passa por lá e nem percebemos que tinha um presente. É onde tem aquele carrinho, né? Que a gente desce aquela pista? Isso aí. Então, simbora! Que é só a primeira parte do trabalho. Porque tem muitos presentes perdidos por aí. E queremos ganhar esse item misterioso que não sabemos o que é, né? Nossa, o que será? Pode ser uma roupa. Não, roupa a gente já ganhou, né, velhote? Será que é um pet? Pode ser um pet. Pode ser um carro também. Ah, é verdade. É isso aí, novote. Então, deixa eu me localizar aqui que eu tô perdido. Que a neblina tá muito forte. Mas tu não vê o presente no mapa? Pera aí, vou marcar então. Presente, cadê você? Nossa, tá lá do outro lado. Vem aqui, ó. Marquei. Estamos chegando aqui na Montanha Gelada. E antes da gente pegar esse presente, gostaríamos de pedir o seu like em dois segundos. Um, dois. Obrigado pelo like. E se você deixou o like, comenta assim. Objeto misterioso. Que é o que a gente vai pegar hoje. Eita, tá chegando, velhote. Tá. Então, de acordo com o mapa, o presente está nessa parte aqui. Tá vendo alguma coisa? Ah, é ali, novote, ó. É bem na curva. Cadê o presente? Ah, eu tô vendo. Ah, nossa. Eu acho que esse presente é novo, porque a gente já passou por aqui várias vezes e nunca viu isso. Aham. Eu quero descer. Cuidado na hora de pousar. Tá, vamos pousar aqui. Certo. Agora eu vou virar um sapo. Ah, é verdade, ó. Facilita, ó. É pra subir aqui a montanha. Vamos! Nossa. Vai, sapo. Eita. Consegui aí. Vou pegar o presente. Cadê? Era pra estar aqui. Nossa, é difícil com o trapo, hein? Eita. Aqui tá deslizando muito. Peguei! Nossa. Novote. Pra mim faltam 14 presentes ainda. Sério? Deixa eu ver pra mim quantos faltam. É o Novote aí. Deixa eu pegar esse presente. É difícil. Vou virar humano, eu acho que é melhor. Peguei! Nossa, 14 também! Aê! Agora eu vou esquiar! Sapo esquiador! Tchau, Novote! Uhul! Ih, a gente tem que pegar o helicóptero! Verdade! E antes que o mágico suma, né? É mesmo! A gente não pode perder tempo porque a gente tem um objetivo. Depois a gente aproveita a vida de sapo, né? Isso! Já tá causando engarrafamento. Desculpa, moço, a gente precisou pegar um presente aqui. Agora, vamos lá! Chegando aqui, espero que o mágico não tenha mudado de lugar. Eu acho que tá bem aqui, quer ver? Mágico aparece agora! Ih, tá ali! Ufa! Aí dá bem que ele continua aqui. Novote, sabe o que eu tava me perguntando? Se a gente tiver transformado em sapo e jogar, por exemplo, aquela poção que flutua, será que vai virar um sapo voador? Eu acho que no sapo não tem efeito nenhum. Será? Eu acho que o sapo é mágico e ele é imune a poções. A gente vai descobrir já já, mas primeiro precisamos saber onde tá o outro presente. Voltamos! Agora queremos mais uma dica, tá? Vamos lá! Olha, um presente num lugar que tem uma janela e uma cerca. Fazenda! Será? Não! É no observatório! Ah, então a gente tá perto! Aê! Mas antes da gente ir buscar, Novote, bora fazer logo esse teste? Tá, tá bom. E eu vou ser o sapo, é? Tu quer ser o sapo ou tu quer ser o que joga poção? Não, posso ser o sapo, eu quero voar. Tá! Então vamos ver. O primeiro sapo voador da história! Peraí, vai! Agora! Eita! Velhote! Cadê? Tu me pulou! O sapo sumiu! Eu tô voando aqui, ó, malucamente! Eu nem te vi, Novote, cadê tu? Ah, acabou o efeito, ó! Nossa! Caiu na água! Ai, um lado! Eu só vi um sapo caindo! Lá, Lúcio! Novote, tá tudo bem? Tá tudo bem, agora eu preciso subir aqui. Como é que eu faço? Calma aí que eu vou te salvar. Eu vou parar bem pertinho aí e tu pula na janela do helicóptero. Vamos ver se vai dar certo. Vem, Novote! Pula! Deixa eu pular. Vamos ver se eu consigo. Tá muito alto. Mais baixo? Deixa eu ficar aqui reto. Agora vai! Entrou? Não, tu tá me espagando. Agora! Aí! Foi! Consegui capturar um sapo! Agora vamos para o observatório! Eu vou ficar transformado em sapo. Tá bom! Foi engraçado essa poção. Agora... Ah, tá! O observatório é bem aqui. Bem perto? Tá. Então é no lugar onde tem uma janela e uma cerca. Eu acho que não é difícil de encontrar, né? Uma cerca é uma cerca branca, marrom? Marrom! E deve ser fora, eu acho. Porque a cerca tá do lado de fora. Ó, a cerca tá aqui. Então parece que a gente tá por aqui, Velhote. Vamos procurar. E a janela... Ah, a janela é de fora. Deixa eu pousar aqui. Vamos lá. Pronto! Vamos! Acho que é só dar a volta que a gente encontra. Aqui! Ah, é verdade! Mais um, mais um. Faltam 13 ainda. Vamos fazer assim. A gente vai pegar mais um e depois a gente para a filmagem e tenta pegar todos. Porque senão vai ficar muito tempo aqui demorado, né? Ok. Então vamos lá. Voltando no mágico. Agora não vai ser engraçado a gente usar outra poção no sapo e ver o que acontece. Tipo aquela de ficar com cabeção. Será que vai ficar um sapo cabeçudo? Eita, verdade, Velhote. Mas será que vai empurrar o sapo pra longe de novo? Acho que não. Vamos lá. Então tu faz agora o contrário. A gente pega aqui uma dica e depois a gente volta. Ih, ele sumiu? Não, calma. É mais pra lá, não é não? Ah, não. Que susto. Eu acho que ele sumiu. Ah, não. Tá ali. É pra ali mesmo. Verdade. Dessa vez eu sou o sapo e tu vai usar a poção mágica. Tá. Vamos lá. Pousando. Ah, tá tão legal isso aqui. Tão fácil. Vamos! Mais uma dica. Onde será que tá? Voltamos. Eu acho que vai estar na fazenda. Será? Hora da verdade. Onde está? Vixe! Esgoto cheio de gelatina. Ah, então é embaixo da casa de gelatina. É verdade, Novote. Eu acho que é lá perto da casa de gelatina. Então, a gente vai pra lá, mas antes, a poção, né? É, tá, vai. Virei um sapo aqui. Qual é a poção mesmo que... Ixi, é a... Usa ou amarelo ou azul, que faz alguma coisa. Tá, vou pegar amarelo então. Amarelo. Vai. Tô aqui. Já sei. Vou jogar daqui de cima, né? Pra quebrar logo. Eita, o que vai acontecer? Lá vai! Ih! Não aconteceu nada comigo! O sapo é imune! Eu sou imune! Não funciona! Só no Novote. Então, tudo bem. Vamos lá. Agora, voltei a ser humano. E vamos pra parte lá da casa de gelatina. Vamos! Eita, é tanta gelatina lá, né? Aham. E a gente nunca entrou mesmo nesse esgoto, né? Será que não? Talvez a gente não lembre. Porque ele mostrou lá, e nesse esgoto, tem vários pedaços de gelatina assim, gigantes. Tu não lembra de uma missão, uma vez que a gente teve que tirar a gelatina do lugar? Ah, pode ser. E como a gente não pegou esse presente? Eu acho que deve estar bem escondido. Tá bom. Começou a chover, Novote, pra variar. Eita, vamos logo entrar nesse bueiro. Toda vez que a gente vier aqui pilotar um helicóptero, ou tá chovendo, ou tem nuvem, ou sei lá, dá raio, neva. Cadê? Tá perto? Tá. É bem pra cá. Quer ver? Aqui mesmo. Ah, em frente é a nossa casa. Nossa, a gente nunca entrou aqui, Novote, eu acho, porque tá muito perto. Tá, desci. Vamos entrar? Tchau! E... Olha! Cadê o presente? Vamos procurar. Ah não, já tô vendo ali, ó. Tem tentáculo de alienígena. Eu consigo passar por ele. Mas pode ser aqui, né? Eu acho que ele mostrou pra cá, que tinha um pedação, ó, de gelatina. Foi aqui. Não, que monstro! Ai! Cadê aquele negócio que a gente vai ter que tirar a gelatina? Não tem isso? Tá aqui! Pronto! Ok, a água, né? É. Então, ixi, vai ter que jogar um pedaço de gelatina ou uma caixa pra ele lá. Ó, velhote, uma surpresa pra ti. O quê? Joga pro alienígena pra ele deixar de paz. Tá, deixa ele aparecer. Cadê ele? Parou de aparecer, mas se ele vier, eu jogo água nele. Pronto. Puxa! Agora a parede. Peguei. Vamos molhar pra tirar toda essa gelatina. O presente tá aqui! Apareceu! Acabei de ver. Bora! Pega! Peguei! Aê! 50! Nossa, a gente vai ganhar muito dinheiro, viu? Aham, agora faltam só 12. Quer dizer, ainda faltou um 12, velhote. Pois é. Pessoal, a gente vai pegar aqui todos os presentes e já voltamos. Ufa! Depois de muito tempo, conseguimos desbloquear todos os presentes. Agora eu acho que ele não tá mais aqui, porque ele já foi, já voltou, já apareceu de novo aqui. Com certeza, pelo tempo que a gente demorou. Ele já apareceu, inclusive, atrás do moinho, lá da fazenda. Então já tem três lugares. Ele pode aparecer aqui, no moinho da fazenda e naquela floresta. Não sei se tem mais lugares. Tomara que ele tenha ido pra lá, depois pra outro lugar e voltado pra cá. Será que ele voltou? Ele sempre tá aqui. Ih! Não tá mais. É mais pra lá, velhote. Ah, eu confundo. É aqui, né? É, vai seguindo aí. Ali! Cadê? Ah, apareceu. Nossa! Aqui tá uma chuva muito forte que eu não tô enxergando é nada. Aê! Chegamos! Agora vamos lá conversar com ele. E que item será esse que a gente vai ganhar, no vovote? Tá curioso? Tô muito curioso. Ixi, no vovote, apareceu um negócio aqui. O que foi? Eita! Pra mim também. Mandou bem. Nossa! Olha aqui todos os presentes que a gente conseguiu pegar. Velhote, e agora? Ó, ficamos amigos do mágico. E aí? Eita! É uma capa! Outra roupa? Eu acho que é. Faz o quê? Eita! Mal posso acreditar que você achou todos os meus presentes. Fico muito feliz que alguém tenha se esforçado para encontrar tudo. E uma conquista tão magnífica pede uma recompensa de mesma proporção. Que tal a minha capa mágica? Tenho usado ela para passear pelas lojas? Mas você merece mais do que eu. Espero que isso te ajude nas suas aventuras pela ilha Wobli. Certo, chegou a hora de você ir. Adeus, pequeno Wobli. Não se esqueça de nos visitar. Ih! Ele vai embora! Velhote! Uma capa! Ih, desbloqueamos! Capa mágica do mago. Agora a gente tem que ir no guarda-roupa e usar? Eu acho que sim, mas... Aí vai trocar a roupa, é isso? Eu acho que é. Então bora, vamos lá. Ele sumiu! Eita, agora será que ele não vai aparecer mais, Velhote? Ah, não. Ele tem que aparecer. Pera aí. Porque e se a gente quiser usar uma poção? Ah, é verdade. Tem isso. Acho que ele só foi para outro lugar. Será que ele está atrás do moinho da fazenda? Vamos só dar uma olhada? É impossível que o mágico tenha ido embora para sempre. Não, Velhote. A gente vai encontrar ele. Vamos sim. Ele deve estar na floresta, tenho certeza. Eita. Ah, não, seu mágico. Agora que viramos amigos, você some desse jeito depois de nos dar um presente que a gente nem sabe o que é direito. Está perto já? Já. Se ele não estiver aqui, ele está no moinho. E no Velhote, cadê ele? Eita, ele não está aqui, não? Não está aqui. Então, bora lá para a fazenda. E se ele não estiver lá? Aí ele desapareceu. Eita. Ou será que ele volta amanhã? É, pode ser. Ele pode estar descansando. Vamos dar só uma confirmada. Se ele estiver atrás do moinho da fazenda... Tantararã... O pavô que ele esteja lá. Olha a nossa casa. Cadê ele? Ih, no Vote, ele não está. Velhote, acho que ele vai descansar um pouco. Ele volta só depois de uns dias. Ele não volta, no Vote. Ele subiu. A não ser que tenha outro lugar que a gente não sabe onde ele está, né? É. Ok, então a gente vai procurar depois. Eu acho que ele ainda está escondido em algum lugar aqui. Mas agora vamos tentar usar aquela capa e ver o que acontece. No Vote, a capa fica brilhando e aqui apareceu. Gerar porta mágica. Porta mágica? Como assim? Então a gente não consegue mais virar sapo. Vamos criar portas mágicas. Eu pensei que a gente ia voar. Então eu vou gerar aqui uma porta mágica. Eita, o que é isso? É um portal, velhote. Para onde eu vou? Eu posso usar o teu portal também? Bora, então. Tchau. Entrei. Que lugar é esse? Nossa, um novo mundo. Nossa, tem até um pato de borracha aqui. Olha, legal. Tem aqui cachoeiras, cogumelos, um acampamento e vários portais. Olha, o que é isso aqui? Olha aqui, está tipo um lugar com neve. Aqui é a fazenda e aqui é o quê? Ah, as montanhas. Será que são os lugares que o mago pode aparecer? Então, ele usa esse portal para poder desaparecer e aparecer. Ah, agora faz sentido. Olha aqui o moinho da fazenda mesmo. Então, Novote, vamos procurar o mágico. Ele pode estar na selva. Vamos para o portal da selva. Estou indo atrás de ti. Ixi, cadê ele? Novote, está aqui. Pensei que tu tinha usado o portal errado. Cadê ele? Ele é para estar aqui, né? Ou não. Ou então é. Ele foi para o portal. Será que ele está na fazenda? Mas a gente passou por lá. Ah, é verdade. Velhote, eu acho que ele desapareceu por uns dias, como eu falei. Deixa eu ver. Fazenda já foi. Floresta já foi. Neve. Eu vou entrar na neve. Cadê você, mágico? Nossa, onde a gente apareceu? Lá onde a gente é um presente. Sabe o que eu pensei? Isso vai ajudar muito a gente, Velhote. Quando a gente for fazer alguma missão. Porque a gente pode ir para um lugar assim muito rápido. É verdade. Agora a gente tem poder de teletransporte. Tchau. Eu vou sair da neve. Me espera. Eu também vou. Agora eu vou no banco sacar o dinheiro. Que legal. Cheguei. Cadê o mágico? Nada. Não vou atirar agora. Será que ele treinou a gente para substituirmos ele? Nós somos os mágicos agora. É verdade. Os verdadeiros mágicos da cidade de massa de modelar. Só que eu não sei fazer poção, Velhote. Tu sabe? Eu vou aprender. Tchau. Deixa eu ver. Esse aqui. Ah, esse aqui é o da Ilha das Mansões, né? É. Nossa. E nem sinal dele aqui. Eu estou achando que esse lugar aqui tem outro segredo. Não sei porquê. Será, Velhote? Será que a gente pode morar lá? Acho que pode. Que a gente é mágico agora. Vamos explorar esse lugar? Porque eu vi aqui que tem uma fogueira. Será que ele descansa aqui? Eu acho que sim. É bem grande, ó. Será que tem uma casa por aqui? Será que esse cogumelo é cama elástica? Não é. Eita. É uma floresta misteriosa. Eu estou correndo aqui, ó. Para ver se encontro alguma coisa. E nada desse mágico. Ele sumiu. Pessoal, comenta aí o que vocês acham que aconteceu com o mágico. Ele foi embora para sempre? Ou ele vai voltar? E tem uma cachoeira aqui, ó. Duas, na verdade. Ah, não sei. Esse mágico é muito misterioso. Pelo menos a gente conseguiu pegar todos os presentes e vir para esse mundo secreto dos portais. Foi muito legal, hein? Muito legal. Nossa, é cada mistério, né, Velhote? Aham, eu gostei muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no like, se inscrevam no canal. Tchau no Vote. Tchau.